Gente, hoje eu tirei o dia pra gravar vídeo pra vocês, mas eu vou postando assim um por vez, né? Então, gente, olha aqui o papel da balinha que eu falei pra vocês. Meninas, eu imprimi... Eu gastei 30 folhas aqui pra imprimir esses papéis, né? Com o evento que vai ter na minha igreja e eu fazer as... o que é de fazer as balas? Olha, gente, tá bom, vamos fazer o quê? As coisas acontecem. Mas, o que aconteceu? Eu imprimi no papel fotográfico, bonitinho. Aí eu peguei, né? Mostrar pra vocês. Deu ruim aqui. Deu ruim porque uma colega, a bichinha, tadinha, na maior boa vontade, se prontificou. A imprimir pra mim, na gráfica que ela trabalha. E, porque como é um trabalho lá na igreja, né? Pra pessoal da igreja. Então, cada uma se prontificou pra ajudar em alguma coisa. E a bichinha se prontificou pra ajudar. E aí, acabou que ela imprimiu. Eu dei os papéis pra ela e imprimiu. Só que é o problema. Quando eu fui fechar as balinhas que eu peguei pra fechar, olha o que aconteceu. Tá vendo? Ó, a tinta sai na mão. Desbotou minhas balas. Eu perdi 30... 30 folhas. Tá vendo, ó? Qualquer coisinha ali, ó. Acabou, se já era. Estraguei, né? Jogar essas folhinhas fora. Aí, eu peguei. Fui na gráfica, né? Onde eu imprimo com a menina da gráfica. E eu perguntei pra ele. O que que poderia ter acontecido? Né? Por que que elas desbotaram? Aí, ele falou pra mim que é devido ao tanto, gente. Que até a cor... Ó, diferente. Esse daqui eu imprimi hoje, lá na gráfica com ele. Ó a diferença. Até na cor. Tá vendo? Ó a nitidez da... A nitidez do papel, né? Vocês verem, dá pra ver, né? A diferença entre o preto e esse. Esse aqui já tá desbotado, né? Esse aqui tá pretinho ainda. O que ele me disse que pode ter acontecido? Ele me disse que lá, na minha colega onde ele imprimiu, é gráfica. Então, eles imprimem, acho que com aqueles tôner, né? A laser, sei lá como é que é. E ele disse que provavelmente é porque a tinta que imprimiu não é tinta original. Tipo, é tinta similar, é tinta... Não é tinta original, é tinta... É... Digamos assim, falsificada. Falsificada não. Similar. Não é original, né? Então, acontece de desbotar. Né? Você vê, ó, que ele não fixou. Só é dobrar. O papel já... Ele já desbota todo, ó. Você viu o papel da base? Ó como é que ele ficou. Então, assim, mal dobra, ele já tá... Aí, ó. Se eu fizer isso, ele já... Já, ó, já sai todinho. Aí, ó, desfarela tudo. Então, o que acontece? Eu imprimi, lá na gráfica mesmo, onde eu tô acostumada, no mesmo papel, mesmo tipo de papel. Só que aí eu vi alguns vídeos, esqueci até o vídeo de quem eu vi, uma colega deu uma dica bem legal. Porque eu ia colar, igual eu ensinei pra vocês com a cola, né? Porque com o adesivo, ele dá muito trabalho pra tirar. Mas aí, eu vi um outro vídeo... Me perdoe quem... Eu vou marcar depois aí, não coisa quem é. Eu vi um vídeo dela muito bacana. O que aconteceu? Aí, ela... Eu peguei o adesivo, só que o papel é o adesivo, mesmo. Aí, o que acontece? Eu peguei ele. Ela pega, assim, ele. Aí, ela... Esse aqui mesmo dá pra você usar. Aí, eu vou recortar aqui, ele mais ou menos aqui do tamanho da bala. Certo? Aí, eu corto aqui. Então, eu vou ter esse tamanho de papel. Deixa eu ver meu papel, como é que tá aqui. Eu vou centralizar ele aqui. Na minha bala. No meu papel de bala. O adesivo. Pra ele não ficar grudado no papel de bala. Porque, senão, você joga a bala fora. Porque, pá, desgrudão, ó. Aí, você vem, centraliza a sua bala. Aí, você só vai pegar aqui, ó. O ladinho que você bota aqui. Bota certinho. E o outro, né? A gente tem que ter dificuldade que eu tô tendo aqui. E o outro, você cola aqui. Opa. Aqui. Ela vai colar no papel da bala. Aí, depois, você só... Aí, tá vendo como ficou diferente? Esse não desbotou. Tá vendo? E, ó. Pronto. Fechadinho meu papel de bala. Bonitinho, fechadinho. E a praticidade, né? Aí, eu comprei, gente, uma caneta... Uma... Tesoura. Essas escolar mesmo. Ó. Pronto. Minha bala ficou linda e maravilhosa. E agora, ó. Não desbotou. Tá vendo? Então, assim... Às vezes, você tem problema na sua impressora. Dá uma olhadinha. Vê se não é a tinta. Se for a tinta, meninas... Tenta, ao máximo, comprar a original mesmo. Não fica repondo com tinta similar. Qualquer tinta velha. Não. Pra você não perder qualidade. Olha só a diferença. Na cor. Da bala. Da... 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 Foi impressa com a tinta similar. E outro com a tinta... É diferente, gente. A qualidade é totalmente outra. Esse tá bem pretinho, realmente. Esse aqui não tá preto. Ele tá outra cor. Então, a qualidade... Ó a nitidez da borboleta. Tá vendo? Tá bem diferente. Então, tenta... Botar a original. Junta um dinheirinho. É mais caro, mas vale mais a pena. Você vai ter uma qualidade melhor do seu personalizado. Tá? Vai ser muito melhor. A caixinha que eu imprimi lá também, ó. É naquele mesmo modelo, ó. Pretinho mesmo. Bem original. A cor bem legal. Então, use tinta, gente. Original. Não vai pegar nossas similares aí, não. Porque você vai perder qualidade no seu trabalho. Tá bom? Então, é... É isso aí. É... Só uma dica pra vocês, tá bom? Não entendo lá essas coisas, não. Mas o porro que eu vou aprendendo, eu tento passar pra vocês. Tá bom? Beijo. Tchau.